Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje a gente vai conversar aqui com o Rafael Lauro e o Rafael Trindade, criadores do site Razão Inadequada, um projeto que produz conteúdo independente sobre filosofia. Até hoje já foram lançadas na plataforma mais de 600 textos, 150 aulas e 200 podcasts. E hoje a gente está aqui junto para falar um pouquinho sobre filosofia, masculinidade e como encarar os tempos modernos. Como é que a gente está, Rafael? E aí, beleza? Tudo bem? Prazer conhecer pessoalmente. Prazer. Prazer enorme de estar com vocês aqui, uma felicidade que hoje vai ser muito fácil porque é Rafael e Rafael... Não tem como errar. Para eu errar, precisa de muito agora, hein? Está maluco aqui, está de parabéns para conseguir errar. E aí, eu queria começar a nossa conversa perguntando, e claro, de uma maneira bem resumida mesmo, o que a filosofia fala sobre masculinidade? Existe algum autor que falou sobre a masculinidade sim? Existe alguma base que se formou mais nesse assunto? O que a gente tem de referência sobre isso? Nossa, quer começar? Pode ir. Eu pensei uma coisa que é, talvez, a gente tenha falado muito pouco de masculinidade, ou tenha falado muito de masculinidade. Porque, se você pegar os atores antigos, eles estavam o tempo todo tentando definir o que é o homem, ou qual a melhor maneira de viver, ou como se deveria viver, ou quem nós somos. Só que esse quem nós somos, muitas vezes, era já diretamente da perspectiva do homem. Então, sei lá, uma definição do cidadão ateniense. Maravilha, o cidadão ateniense vai debater as questões para ver se vai para a guerra ou não, se recebe essa pessoa na cidade ou não. Legal. Ele é livre, ele está numa democracia. Só que essa definição já não era a definição da mulher. Porque a mulher ficava em casa. E a mulher não podia, não tinha o voto para poder decidir alguma coisa na cidade. Então, eu sinto que essa pergunta, ela permite duas respostas. A filosofia está o tempo todo falando da formação do homem, né? A paideia do homem grego, né? A formação do que é ser um homem, pensando num universal e, talvez, esbarrando o tempo todo no... Tá, mas você está falando do homem, homem, gênero, né? E não do ser humano como um todo. Então, acho que é uma resposta complicada, né? Sim. A filosofia demorou muito, eu acho. E até hoje, eu acho que precisa de mais mulheres, né? Eu acho que existem grandes filósofas mulheres, principalmente a partir da modernidade. No século XVII, a gente já tem bons registros. Mas a discussão da masculinidade como gênero, eu acho que ela não chegou com força na filosofia ainda. Da maneira como a gente está colocando. A maneira como o Rafael trouxe é justamente uma filosofia que pensa, sim, o que é ser homem, mas não pensando nesse recorte que a gente hoje faz, que é um recorte de gênero mesmo, né? Quando a gente está pensando a construção de um gênero, né? Como a gente está pensando isso a partir de uma ideia de que a gente nasce com determinadas funções, com determinadas características que vão se desenvolvendo a partir de um cruzamento entre o que a gente é biologicamente e o que a gente é socialmente, né? O que a gente é compreendido socialmente. Esse tipo de discussão foi feito muito mais pelas mulheres conforme elas foram entrando na filosofia, né? Porque elas tinham muito mais a necessidade, a urgência de falar sobre gênero. Então eu acho que a filosofia é muito masculina, no entanto, fez pouco essa discussão. Está aí um grande campo para a gente pensar. Porque hoje a gente tem essa crise, né? Principalmente de gênero, do que é ser homem. Quando a gente olha atualmente, pô, beleza. É uma característica de força? Não necessariamente. Qual que é a atitude que te configura como homem? Se a gente entrar em conversas mais profundas, por exemplo, um homem trans. Um homem trans ainda é um homem, mas como é que você consegue encarar o que é essa questão de ser homem? E eu vejo em muitos lugares que é uma conversa ainda muito teórica, né? A gente não consegue cravar, explicar, entender. E talvez seja uma conversa que talvez pare de ter sentido em algum momento também, né? É um... É um campo muito doido, assim. Eu falo muito isso porque esse é o nosso core, né? A gente fala muito sobre submasculinidade, sobre existência. E... Posso complementar o que você falou? Eu acho muito legal isso porque... Quando a gente começa a pensar o que é o homem, a gente... Homem gênero. Quando a gente começa a fazer isso, a gente delimitou algum problema, né? O que é? O que é isso? Então, a gente poderia estar falando de qualquer coisa, mas a gente está falando... É diferente do que é o ser, que é uma pergunta filosófica clássica. Sim. Tá? Então, quando a gente pergunta o que é o homem, a gente já está fazendo uma pergunta diferente, né? Uma pergunta diferente. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente traça um risco de delimitação, onde ao mesmo tempo começa a aparecer o que é não ser homem. O que é ser mulher, por exemplo. E aí, eu posso estar errado, você deve saber muito melhor do que eu, mas eu acho que esse debate, ele começa a ficar muito forte na atualidade. E talvez ele fique muito forte na atualidade por demandas feministas. Então, há uma relação muito próxima entre alguém se perguntando, Simone de Beauvoir, fim da Segunda Guerra. Tá, o que é ser mulher? E a Simone de Beauvoir fala, ser mulher é ser o outro do homem. Aquela frase clássica, né? Por trás de um grande homem há uma grande mulher. Ah, peguei. Então, isso é ser mulher. Então, ser mulher é estar atrás do homem, estar dando suporte para ele, né? E ela fala, porra, não sei se eu gosto dessa definição de ser mulher. A partir do momento que você se pergunta o que é ser mulher, você acaba se perguntando o que é ser homem. Né? Você conversa com uma feminista e ela vai estar falando, pô, acho que a gente é oprimida por causa do nosso gênero. Isso é meio estranho, né? Isso é meio ruim, eu não gosto disso. E aí, o cara fica, tá, tô entendendo. Então, quem sou eu? Quem é você e quem sou... Sabe, começa a se alimentar uma coisa na outra. Quem sou eu? O que é ser homem, então? Porque eu não quero mais bater numa mulher. Não é isso que é ser homem. Então, o que é ser homem? E aí, eu acho essa discussão nova e extremamente importante, porque as mulheres estão pensando isso. Elas estão pensando o que é ser mulher e elas têm que pensar, porque elas ativamente precisam pensar. A gente precisa pensar o que é ser homem. E essa discussão, eu acho que ela tá começando a acontecer, ela acontece às vezes de uma maneira meio desesperada, né? Você, acho que você definiu muito bem. Então, tá, então ser homem é ser máscula, ser forte? Porra, mas e o cara que não é forte, ele não é homem? Então, o que que tá acontecendo? Então, esse movimento, ele é um movimento que a gente sempre começa a pensar meio perdido, meio no desespero, meio angustiado. A gente sempre começa a pensar porque alguma coisa deu errado e você fala, ó, o que que tá acontecendo aqui? A gente tá fazendo isso. E eu acho que a gente tá começando a fazer isso e esse pensamento, ele precisa ser calmo e se qualificar cada vez mais pra gente entender o que que é ser homem. O que eu vejo que acontece é que tem uma crise desse referencial masculino. Pra muita gente é uma crise e dentro dessa crise, dessa busca de referência, a gente vê uma constante busca por um resgate histórico de masculinidade. Isso é muito clássico, assim. Se você, qualquer um que acompanha a internet vai ver que tem sempre uma página no Instagram, no Facebook com frase do Peaky Blinders, aí, frases da máfia italiana, o cara vai buscar o espartano, o viking. E uma figura que eu vejo que é muito... Não é isso dos Blue Peel e dos Red Peel e essas coisas? É, pô, essa é a loucura dessa galera. Essa é a loucura dessa galera daí. Se quiser, a gente até fala disso depois, mas que isso é doença mental. Red Peel é uma deficiência cognitiva forte. Mas uma parada que eu vejo sendo muito resgatada, principalmente por esses movimentos masculinistas atuais, é a questão do estoicismo. O estoicismo, ele tem sido muito atuado, tem sido muito associado a esses movimentos de masculinidade recente, do homem ideal e o homem estoico. É um homem sem sentimentos, é um homem frio, calculista. E aí, acho que não tem nada melhor, não tem ninguém melhor para perguntar do que a galera da filosofia, né? Do que é o estoicismo? Eu vou deixar isso para o Rafael responder, porque ele estuda bastante estoicismo, mas eu queria fazer um apontamento antes. Que é uma coisa que você falou que é muito importante, eu acho. Que é, quando a gente se sente perdido, porque essa pergunta, ela não existia. Essa pergunta, o que é ser homem, da maneira como a gente está fazendo hoje, ela não existia. Eu brinquei, né? Existia o que é o ser. E o homem pensava, claramente, que ele é um ser, ele é universal, ele pensava-se a partir da sua própria referência. Quando essa pergunta surge, e quando uma pergunta surge, uma pergunta que não existia, aparece no mundo, o que ela cria? Desconforto. É. Ela te deixa desorientado. Eu gosto muito do final do Banquete, um texto clássico do Platão, onde ele vai falar que a filosofia começa com essa desorientação. Você, né, o amor por excelência, ele é desorientador. Você perdeu aquilo que era sua referência, sua referência de si, sua referência de outro, sua referência. Ele desloca. E o amor é sabedoria, a filosofia não é nada mais do que uma ideia que te deixou desorientado. E aí você precisa buscar alguma coisa. O que a gente faz? Tenta se agarrar em alguma coisa que pareça prometer, a primeira saída. Agarrar-se em uma promessa de resposta. E aí, por isso que a gente tem um movimento dentro de nós, eu diria, muito reativo, muito conservador, de buscar já referências dadas. Eu diria que a resposta mais interessante está na capacidade de permanecer nessa desorientação e na capacidade de forjar uma resposta mais nova, mas talvez usando elementos. Claro, a história é riquíssima. Então, olhar para ela e colher o que for interessante, mas na medida do possível, olhar adiante, né? Olhar o que está acontecendo, olhar e não se agarrar em uma forma fechada de novo. Senão a gente perde essa abertura que a pergunta proporciona, né? Mas com esse é o passo. Pô, que bonito, cara. É muito bom trazer uma galera que fala bem, né, velho? Mano, eu vou pedir desculpas por mim e pelo Rafael por uma questão. Não vai ter resposta. Não, filósofo é uma zona. A gente não vai ter resposta. A gente, você vai fazer a pergunta, a gente vai devolver mais perguntas e vai ser questionamento. E eu acho a definição do Rafael ótima, né? A gente procurar, e aí não é uma crítica ao nome do canal Manual do Homem, né? Não é que não tem um manual. Mas pode criticar, você sabe, né? Não, não, mas não é mesmo. Mas não é, essa ideia de um manual, e aí eu não acho que você está buscando um manual em nós, né? Eu acho que eu vou falar do estoicismo, mas também não vai ter um manual. Não tem manual. E a filosofia, ela é incrível por isso. Porque não tem manual. Você vai procurar uma resposta em Platão? Não tem resposta. Tem pergunta. Não, mentira. Tem algumas proposições de resposta, mas tem pergunta. Que levam a outras perguntas. Que levam a outras perguntas, né? E mesmo dentro da filosofia, tipo, surge um movimento filosófico, o próximo movimento é pra criticar o anterior. É, é esse de algo. E aí o próximo é pra criticar o anterior. E aí eu fico pensando, vamos supor que o seu canal fosse um canal muito ruim, que realmente desse um manual. E aí ele ia dar, tipo, dez passos pra ser um homem. Né? Você ia fazer o podcast falando, ó, gente, vamos lá. E aí, começou? Vamos fazer o primeiro passo agora. Ser homem é. É isso. Você fez? Maravilha. Semana que vem a gente continua. Ia ser bizarro. Porque você, basicamente, ia estar trazendo um monte de gente pra próximo de você que ia estar imitando uma imagem que você tem na sua cabeça do que é ser homem. Não, mas acho que até a própria ideia do nosso podcast, até um pouco dessa conversa daqui, era um pouco disso, assim. Eu me sentia muito isolado. Porque, até na minha gravação de vídeo, eu sempre falo, cara, tem o que funciona pra mim, tem o que eu acho legal, tem coisa que vai funcionar pra você e tem coisa que não vai funcionar pra você, depende do seu estilo de vida, da sua qualidade. A gente propõe ideias. Por exemplo, eu acho que todo mundo deveria fazer uma atividade física. Qual atividade física? Irmão, não sei. Entendeu? Com qual intensidade? Não sei. E aí, a ideia do próprio podcast era um pouco disso. Vamos trazer pessoas diferentes? Então, pô, a gente tava com o cara da economia aqui gravando na Quarto, hoje a gente tá com alguém da filosofia, na terça a gente vai estar falando de carro. Da hora. Mas a gente tá sempre falando de vivências e lugares diferentes, porque até pra mim, voltando até pra pergunta que eu comecei pra vocês, não existe uma resposta porque é ser homem. Pô, então... E mesmo não existe mais um caminho, né? Porque você pode ser o cara que dança balé na manhã e você faz luta à noite. Eu sou formado em artes cênicas, eu sou formado em teatro. Só que eu adoro lutar jiu-jitsu. E são coisas que são completamente dispares. Eu ouço musical, amo musical, tô louco pra assistir Wicked. Mas, meu, eu adoro futebol. Sou maluco por futebol. Então, o que que é mais homem ou o que que é menos homem? Então, eu tô zero a zero? Eu tô empatado? Sabe? Um anulou o outro. E começa mais uma luta e aí você vai ser mais homem, né? É difícil, né? Você pegar e falar o que que é. Porque uma coisa é muito que não é ser homem, num padrão que a gente diz, e outra é tipo, ah, não, o homem tem que fazer isso. Então, eu acho que é um pouco do caminho que a gente quer. Sim. Conversar, levantar e, meu, não precisa ter resposta não, tá? Fechou. Mas, seguindo o ponto aqui. Rafa, qual que é a do estoicismo? Vamos lá. De novo, articulando com o que a gente tá pensando, o que é ser homem, né? Talvez a definição, talvez a definição mais simplória que a gente tem, a do estoicismo, seja essa que você falou, que é um homem frio e racional. E aí, já cai numa divisão que a gente encontra o tempo todo na filosofia, que é essa divisão mente-corpo. Quando a gente fala que ser homem é ser racional, a gente já para pra pensar que talvez não ser homem seja não ser racional. E se a gente tá fazendo uma separação mente-corpo, ser mulher seria corpo, né? Então, a mulher é emocional. Ah, a mulher é emotiva, e ela vai menstruar, e aí quem vai aguentar, e aí, nossa, ela fica... Ela não dá argumentos racionais, ela só sabe dizer das emoções dela. Estoicismo não é isso. Estoicismo é pensar que existe um universo se... Eu vou tentar ser o mais sintético possível. É muito difícil, mas o estoicismo tem três pilares. A física, então, corpos. Existem corpos, esses corpos têm força se manifestando. Lógica, segundo pilar. Lógica é, eu consigo falar desses corpos, né? O corpo tá aí, eu falo, ah, essa água, essa água tá fria, eu tomo água, ela... Então, eu tô articulando as coisas que o mundo vai desprendendo pra mim. O pensamento, ele é incorporal, o corpo é corporal. Então, dois pilares, física, corpo, incorporal, expressão, pensamento, lógica. Terceiro, ética. Então, a partir do momento que eu entendo a maneira como os corpos se expressam, eu passo a conseguir me articular com essa expressão dos corpos. Percebe? Pensamento. Os históricos estão o tempo todo pensando, eles estão pensando o que é esse mundo se manifestando pra nós. Mundo, física, lógica, pensamento, ética. Como eu entro no mundo? Como é que eu pulo no mundo? É de qualquer jeito? Nem fudendo, senão eu vou me ferrar. Se eu pular de qualquer jeito no mundo, o mundo vai me atropelar. Eu tenho que olhar se o farol tá aberto, se o ar não tá aberto, se tem gasolina. Eu quase fiquei sem bateria pra chegar aqui. Deveria ter olhado. Por quê? Porque senão eu ia me perder no mundo, o acontecimento ia me jogar, ia me carregar, eu ia ficar puto, não ia conseguir chegar aqui, não ia conseguir gravar o podcast. A ética é entrar no mundo, viver o mundo, pensando mais adequadamente o que é esse mundo acontecendo. Porra, isso é filosofia. É razão, é pensamento, é filosofia. Mas percebe? Eu entro no mundo pra quê? Eu quero ter uma vida feliz, né? Alegre, onde eu me sinta realizado, né? Então, peraí. O cara que é puramente racional, ele não tá preocupado com a felicidade dele? Não tá preocupado com a alegria, com as coisas boas que podem acontecer com ele? Não tá? Tá. Então, tem razão e emoção. Só que o estoicismo, ele vira e fala, a gente precisa entender o melhor possível o mundo, a gente precisa pensar o mundo pra que a gente consiga entrar direito nele acontecendo. Que nem um bom jogador que sabe a posição dele no campo, né? Senão ele fica perdidão. Ele tem que entrar na posição ali. Aí ele vai conseguir marcar o gol. Então, é, é, só, só, eu falei que não ia me alongar, me alonguei. Mas tudo bem, vocês editam depois, que é, pensar. A filosofia tá preocupada em pensar. Pensar o melhor possível aquilo que tá acontecendo. Mas separar razão e emoção, e aí o homem é frio e calculista, e a mulher é emotiva, aí não é estoicismo. Aí tá estranho. A gente tá buscando um referencial, mas a gente tá simplificando ele demais. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, dentro desse próprio pensamento. Tudo bem, sempre que eu leio coisas de estoicismo, eu acho o conceito irado. Porque parece irado. Pô, eu devia ser mais estoico. Pô, é olhar pras situações e não entrar com emoção, é olhar com a razão, é não deixar as coisas me abalarem. Que incrível. Mas não dá. Como é que a gente, sendo humano, que a gente cria laços afetivos, a gente se apega, a gente gosta das coisas, a gente tem toda uma questão emocional. Dá pra gente separar sempre a razão da emoção frente ao jeito que a gente vive? Não. Definitivamente não. Definitivamente não. E eu acho que os estoicos eram justamente aqueles que sabiam melhor disso. Né? Porque não existe essa ideia de separação de razão e emoção nos estoicismos. Né? O que existe, e estoicismos é bom porque são dois, né? Tem o romano, que é posterior, e o grego, que é anterior, né? Mais antigo. Os romanos sempre copianos gregos. Sempre. Às vezes bem, muitas vezes mal. É, e é bem diferente mesmo, né? Por isso é até interessante a separação. Mas, o que eles falam é o seguinte, o que é uma paixão, né? Uma paixão é algo que te arrasta muitas vezes, né? E não precisa ser uma paixão aqui só amorosa, né? A gente geralmente associa essa palavra ao amor romântico, enfim. Mas, a paixão é qualquer emoção muito forte que te arrasta para além da sua compreensão do mundo. Da sua compreensão adequada do mundo. Eles consideram isso ruim. Isso sim. Agora, dizer que a razão está separada disso é outra coisa. A razão não está separada disso. A razão está, inclusive, aliando-se a isso para compreender. Então, ser estoico não é ser frio em relação às paixões. É encontrar medida para as paixões. Para citar a música do Lenine, talvez. Medida para a paixão é algo que vai ser essencial para a gente aprender a se relacionar com o mundo. Para a gente aprender a agir. Então, é claro que a gente se sente intensamente. Mas, saber se relacionar com essa intensidade parece ser o melhor objetivo, né? Então, não é que a gente vai deixar de sentir. É que a gente vai aprender novas maneiras de lidar com aquilo que a gente sente. Eu acho que esse é um ponto básico. E aí, talvez uma coisa que vale a pena dizer é que eles tanto sabiam da dificuldade que o estoicismo, ele se faz por meio de exercícios. De uma assese. De determinadas práticas que, por meio da repetição, por meio de exercício, você vai elaborando e vai conseguindo lidar. Então, exercício sobre a morte, né? Por exemplo, talvez o mais famoso, né? Que é o Memento Mori. Que é o pensar na morte, talvez sirva para a gente viver melhor. Para a gente saber que, bom, um dia isso vai acabar e eu estou aqui vivo agora. O que isso, né? Então, o que a ideia da morte faz com a maneira como eu vivo? E assim por diante, né? Tem outros exercícios. O Premeditatum Maloro, né? Que é você pensar a pior coisa que pode acontecer. É um exercício. Então, você vai... Você tem lá alguma coisa que você vai fazer de muito difícil na sua vida, às vezes. Você vai, né? Alguma coisa complicada, que você está ansioso. E aí você pensa, bom, se tudo der errado, o que vai acontecer, né? Eu vou aqui gravar esse podcast, estou ansioso, não sei o quê. Sei lá, vou esbarrar. Eu vou estar usando um sapatênis. Perder o sentido de tudo. Eu, sei lá, vou dar um tapa na água. A água vai cair, vai molhar meu colo. Eu vou ficar com vergonha. E aí eu vou no banheiro. Tipo, isso é muito ruim. E aí você começa a pensar, ah, eu vou dar um jeito. Alguma coisa vai acontecer e eu vou dar um jeito. Então, esse exercício é um meio de você avivar a sua, né? Essas paixões de uma forma que na hora que elas acontecerem, você vai ter mais medida. Basicamente. Citei dois exercícios, são inúmeros, né? Enfim. E como é que vocês veem essa, vou falar aqui, apropriação da filosofia pelas questões de internet que rola muito, rola bastante, assim, de ter um exemplo claro que eu quero falar já já. Mas como é que vocês olham para essa coisa muito popular das pessoas pegarem esses movimentos e às vezes virar um discurso de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que você pega um... Pô, quantos livros não deve ter sobre estoicismo? Deve ser um... Nossa, tem um... E aí você tem um post no Insta que é três passos para ser um estoico. É. E não tem nem 400 estoques. Como é que quem está sentado estudando filosofia vê isso? É agora que a gente fala o palavrão e manda tudo a lenda, né? Agora a gente cabra. A gente, ó, vou citar nomes porque eu acho que eu vou qualificar o que eu quero dizer. Então, sei lá, você pega esses filósofos que estão mais famosos, Clóvis de Barros, Pondé, Leandro Cardinal, Cortella. Eu acho que a popularização da filosofia, ela sempre vai perder alguma coisa. Então, quando você populariza, você vai simplificando, simplificando, simplificando para alcançar o máximo possível de pessoas. Quando você simplifica demais, você perde, né? A ponto de, sei lá, Platão, estoicos, Nietzsche, tudo ser igual. E não é nada igual. Tem muita sutileza nesses pensamentos. Eu amo Nietzsche de autoajuda. Isso me ama. Então, tá vendo? Eu amo, amo. Nietzsche, quase estressado. Que nunca leu Nietzsche. Se você está usando Nietzsche para desenvolvimento pessoal, você nunca leu Nietzsche. Definitivamente. Definitivamente. E aí, quando você faz essa popularização, é muito ruim porque você perde. Mas é bom porque alguém que pode ler o Nietzsche para estressados, por exemplo, que é uma porcaria, pode virar e falar, deixa eu entender um pouco mais desse cara aqui. Deixa eu correr atrás. E aí, quando o cara corre atrás, ele vai pegar o livro do Nietzsche, vai ler e aí ele vai ver que o cara chegou num mundo completamente novo. Então, eu acho que existe a apropriação, que é uma apropriação que simplifica para vender o máximo possível. Isso eu acho ruim. Mas eu acho que quando uma isca chega e alguém se aproxima do pensamento filosófico, bom, aí eu acho legal. Então, sei lá, um cara que eu respeito. Clóvis de Barros. Eu acho que ele diz umas coisas legais. Eu acho que ele simplifica bastante. Esse é o trabalho dele como comunicador. Mas, legal. Ele foi dar uma palestra numa grande empresa e talvez alguém lá vire e fale, ah, vou estudar espinosa. Pô, vou estudar espinosa. Espero que ele chegue no nosso site quando ele começar a fazer isso. Porque lá a gente está tentando explicar o melhor possível. Mas um cara que eu não gosto, por exemplo, é o Pondé. Aí eu acho que ele simplifica de um jeito que é tosco e ofensivo, por exemplo. Então, eu acho que tem os comunicadores, alguns são melhores, outros piores, mas com esses prós e contras. A gente brinca, às vezes, que a filosofia, se fosse fazer palestra, seria discurso desmotivacional. Total, total. Porque, às vezes, a filosofia traz angústia mesmo, né? As questões. Pensar é uma coisa difícil, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que, às vezes, é antiprodutivo, né? E a gente, isso vai contra os axiomas, né? As verdades inquestionáveis do nosso tempo, né? Nosso tempo é um tempo de hiperprodução e a gente tem que estar o tempo inteiro produtivo. A filosofia, ela... E a gente cai nesse problema também, né? A gente pode citar os nomes e falar mal deles, mas a gente também está submetido a essas mesmas leis. Então, muitas vezes, a gente também comete erros, a gente precisa repensar e tal. Mas a filosofia, por natureza, ela é a abertura de um certo espaço de pensamento para você parar e avaliar e pensar com cuidado, muitas vezes, para não chegar numa resposta. Às vezes, você chega, tá? Então, também, a ideia de que a filosofia não produz nada, né? No sentido de que ela não te leva a lugar nenhum, isso é um preconceito com a filosofia. Mas ela precisa de calma, né? Então, isso é um pouco difícil nos tempos de hoje. Quando a gente pega três passos para ser um estoico, sabe? O Marco Aurélio era imperador de Roma e o diário dele era um diário que chegou até a gente, um diário de meditações que ele fazia todos os dias ali e que escrevia para si mesmo para conseguir lidar com o que ele sentia numa guerra sendo estoico, né? É um pouco diferente de um post de Instagram. É um pouco do nosso tempo muito isso, né? Tudo nosso tem que ter um propósito muito claro, né? Então, a gente sentou aqui para conversar, a gente precisa sair com uma resposta em papel timbrado, com um perfeito estar fechado. Até mesmo as obras de ficção que a gente assiste ultimamente não tem mais espaço para reflexão. Você vai ver um filme da Marvel, não tem um buraco para você pensar, sabe? Tipo, tudo tem que estar respondido e acertado. E parece que a gente perdeu um pouco essa coisa do livre pensar, né? O que isso quer dizer? Ah, interpreta aí. Foda-se, sabe? Você que se vire com isso, né? E é a merda de quando o cara vai na terapia, por exemplo, né? Porque ele chega na terapia e ele quer exatamente esse manual que você está falando. Então, tinha uma paciente minha que ela falava, mas aí, eu fico ou não com ele? E eu ficava, você acha que eu vou te dar uma resposta de se você deve continuar ou não com essa pessoa? Você realmente acha isso? Você veio para a terapia e você realmente acha isso? E ela ficava, não, é que eu estou muito angustiada. Aí eu falava, fale mais sobre isso. Eu quero entender o que é isso que está acontecendo. E eu quero entender a angústia dela, né? Então, o que ela sente com essa pessoa? O que ela tem medo? O que ela deseja? O que ela lembra? O que passou por ela? Percebe como é lento? É um processo muito mais lento. Eu posso virar e falar, larga, esse cara é um idiota. Mas as pessoas não vão ter aprendido a refletir, né? A gente está repetindo isso muito, mas eu acho que isso é realmente importante. O pensamento, ele tem inúmeras velocidades. E esse pensamento lento, ele está muito em falta. Tudo precisa ser imediatamente. Esse pensamento lento, o Bergson toma uma definição muito boa. Filósofo francês, Henri Bergson. Henri Bergson. Eu estou me estendendo de novo, mas é porque isso é muito bonito. O Bergson, ele fala assim, o pensamento, ele é um intervalo. Então, eu estou aqui, eu estou te vendo, você está conversando comigo, aí você faz uma pergunta para mim. Isso chega para mim. O intervalo entre a sua pergunta e a minha resposta é a filosofia. Esse intervalo, a filosofia acontece no aumento desse intervalo. Por quê? Quando você fala qual é o seu nome e eu falo Rafael, não tem filosofia. Pergunta é resposta. Quando você fala alguma coisa, você fala o que é ser homem. E eu falo, olha, não sei, talvez ser homem seja uma... Percebe? E aí, o pensamento está trabalhando. Demora isso. E hoje não tem mais espaço para isso. Por isso que é tão mecânico. Por isso que é tudo tão mecânico. A máquina não pensa para responder. Você pede lá o café, aperta o botão, cai o café que você pediu, você toma e acabou. Ainda bem que a máquina não filosofa, né? Porque eu também acordo de manhã e quero tomar meu cafezinho de boa. Mas a gente tem que pensar mais, né? A gente precisa dar mais espaço para o pensamento. Eu adorei que você falou da máquina pensar. Me veio na cabeça agora. Douglas Adams. Não sei se você já leu. Não. Do Guia do Mochilher das Galáxias. Ah, é. Li. E tem... Putz, e é maravilhoso. Eu amo. Porque ele é muito isso, assim. Tem as portas que gemem. O computador depressivo. É, o robô que tem crise existencial. E eu adoro essa coisa do... Tipo, para a porta abrir você tem que conquistar a porta. A porta. Abre a menina. Não, abre. Não, portinha. Por favor, você pode se abrir. E é muito uma reflexão sobre isso, né? A mecanização das coisas. Tanto que a resposta lá, a resposta filosófica... É maravilhoso. Como é que é a pergunta? 42. 42? Não, mas qual é a pergunta? Qual que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Tudo mais. 42. É a pergunta, tá ligado? A melhor pergunta de todas. E a resposta é 42. Que merda de resposta. Um computador não fazia. Até deixar aqui a indicação para vocês. Quem não leu, é muito fácil de ler. É incrível. Você sai com uma crise residencial maravilhosa, mas é um livro excelente. Chama Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem uma série de cinco livros. Tem o sexto que é horroroso, não leiam. E eu amo que tem o... Minha parte favorita do livro é quando eles encontram um deus. Não sei se você já chegou a ler a série inteira. Inteira, não. É muito bom que eles vão encontrar a deus em determinado momento, né? E aí... Até... Nem vou dar um... É um spoiler, perdão. Mas é muito bom que eles têm que fazer uma puta jornada para encontrar a deus. E numa mega volta. E chegam, descobrem onde está a deus. E caminham. E quando eles chegam, eles não encontram a deus. Só que tem uma mensagem que deus deixou para eles. Que é sinto muito. Maravilhoso. E é maravilhoso. É uma coisa que você olha e fala... Puta, isso é incrível, sabe? Você ter um... Tipo, essa coisa. Dessa busca por deus e tudo mais. Mas enfim... É quase uma analogia. Porque a gente estava falando de você buscar uma resposta já dada. E chegar lá e falar... Desculpa, não tem resposta. Você vai ter que arranjar um sentido aí. Você vai ter que criar alguma coisa. E por falar em deus. Uma parada que a gente conversou muito nos últimos anos. Vejo que ficou super em alta. Principalmente para algumas séries, desenhos animados. É o niilismo. Como é que vocês veem essa... E o outro movimento também que a galera entende. Entende o que quer, né? Sim. Sim, total. Como é que vocês veem essa parada do niilismo em alta, assim? Sim. Olha, niilismo... É basicamente uma palavrinha que a gente usa na filosofia para se referir a um pensamento que surgiu, assim, na filosofia, a partir da filosofia de Nietzsche. A partir de Nietzsche, da constatação nietzschiana de que Deus morreu. O que Nietzsche está querendo dizer quando ele fala que Deus morreu? Ele não está quase provocativo no sentido de que essa imagem é muito forte. Mas o que ele está realmente querendo dizer é assim. É o seguinte. Até então, existia um valor sustentando todos os valores. E a gente chamava de Deus. A gente acreditava que, por baixo dos nossos valores mais superficiais, ou seja, como eu devo viver, homem, mulher, o que são as coisas, o que é bem, o que é mal, né? Existia um valor mais fundamental como uma âncora que desse lastro a todos esses valores que estão mais na superfície, que a gente usa todo dia para tomar as nossas decisões. O Nietzsche convida a olhar para isso e perceber que não tem. A partir, ele percebe esse movimento ali a partir da modernidade, né? Século XVII, ele está ali no século XIX. Ele percebe esse movimento, principalmente a partir do desenvolvimento das ciências também, da maneira da gente compreendendo o mundo e percebendo que o universo é um negócio meio esquisito, né? E percebendo, então, que esse valor, esse valor que a gente chama de metafísico fundamental, né? Ou Deus, como queiram, ele já não está mais lá. E aí? O que tem lá? Nada. Ni é o radical de latino para a palavra nada. Então, niilismo é a filosofia que surge a partir desse nada, desse vácuo de valor fundamental, né? O que que guia? A filosofia nietzscheana vai para o lado de uma atividade de pegar isso nas mãos, esse nada nas mãos e tornar nisso numa coisa ativa, afirmada e sustentar a vida e o sentido da vida na própria capacidade de afirmar o que se cria, o que se faz, dar sentido por si mesmo, né? Essa é uma das possibilidades da filosofia nietzscheana. Mas houveram vários outros filósofos que desenvolveram vários outros pensamentos na literatura, né? O termo mesmo surge na literatura russa, para uma sensação de falta de referência, falta de referencial. E aí, nosso tempo é de novo, né? A gente está vivendo o niilismo puro, né? A gente vive tempo e o niilismo. Sabe que sim e não, a gente vive o niilismo puro no sentido de essa falta de Deus, né? Essa falta do lastro fundamental. O Deleuze, que é um filósofo francês, desenvolve o pensamento do Nietzsche depois para falar que, aliás, tem um aforismo muito bom, né? O aforismo 1, 2, 5 do Gaia Ciência é o Deus está morto. Deus está morto e nós os matamos. Vocês não ouvem os coveiros a enterrar Deus. O que que a gente fez agora? Que a gente soltou a terra do seu sol. Para onde a gente está indo? O que que é dia? O que que é noite? É muito bonito. O Nietzsche escreve muito bem. Aliás, você deu uma referência de livro, uma sugestão. A minha sugestão seria de ler os aforismos do Nietzsche, né? Tem livros muito bonitos dele, muito bons. Ele escreve aforismos ótimos. O Gaia Ciência é um ótimo livro, por exemplo. Tem outros. Enfim, me dispersei. O Deleuze desenvolve esse pensamento dizendo. Ele pega um outro aforismo do Nietzsche e fala. Depois que Buda foi embora da caverna, a sombra dele ainda estava lá. A sombra de Buda ainda permanecia. Ele falou, vai demorar muito tempo até essa sombra ir embora. E aí o Deleuze fala assim. Eu gosto desse aforismo. Por quê? Porque mesmo depois de Deus morrer, mesmo depois da gente perder o lastro fundamental que organizava toda a nossa vida, a gente vai pôr alguma coisa no lugar. Alguém vai sentar no trono de Deus o mais rápido possível. A gente vai dar um jeito, porque a gente não aguenta. A gente tem medo. A gente não aguenta viver sem ter um corrimão para se apoiar, sem ter uma bengala. O que é colocado no lugar? Hoje. Pensa hoje. O que a gente está pensando o tempo todo? Dinheiro. Capitalismo. Eu acho que a gente sempre bota alguma coisa no lugar. A gente até precisa um pouco disso, né? Ninguém consegue viver o dia inteiro pensando nada faz sentido. Então, a gente sempre põe alguma coisa no lugar. A nossa sociedade, hoje, é inteira organizada em torno do capitalismo. Então, a nossa sociedade capitalista organiza praticamente tudo. O pastor se organiza em torno do capitalismo. E aí, vocês já depositaram? E aí, né? Vamos lá. Então, esse vazio, ele sempre vai ser preenchido. E esse preenchimento, ele sempre também não vai ter lastro. E também vai ter suas crises. E também vai mudar. Então, a gente está o tempo todo, para Nietzsche, nesse processo de substituir deuses. Colocar outras coisas no lugar. E aí, a potência para a filosofia nietzscheana é entender que não tem. Não tem como colocar nada no lugar. Mas que tudo bem. A gente vai pondo provisoriamente coisas. A gente vai afirmando coisas. A gente vai dando sentido às coisas. E a gente vai vivendo nesse processo. Mas aí, percebe como a gente é mais ativo enquanto isso vai acontecendo? Eu não vir e falar, ah, eu sou, sei lá, eu sou brasileiro e é isso que é legal. E eu sou paulistano e é isso que é legal. E eu sou católico e é isso que é legal. É dizer, não, sei lá, eu não preciso ser as coisas. Eu posso superá-las, eu posso ir além, eu posso questioná-las, eu posso transformá-las. Esse processo ativo, eu acho que ele está bastante na filosofia nietzscheana. E não tira o niilismo. O niilismo permanece. Mas ele permanece de uma maneira onde é dado sentido a ele. A gente passa a conviver com ele de uma maneira mais interessante, ao invés de ter medo dele. A gente falou, eu gostei que vocês falaram bastante sobre essa coisa da mudança dos tempos, de como a gente vive um processo meio, principalmente pensando em todos os estudiosos que a gente teve, teve uma ruptura muito grande no século XX. A gente teve uma mudança de estilo de vida, desde a Revolução Industrial até computadores e tudo mais. E uma coisa que eu tenho visto, conversado, vocês trouxeram aqui até no nosso papo antes de gravação, várias pessoas trazem, é essa questão da saúde mental, né? A gente vive um momento onde o mal do nosso século, depressão, ansiedade, a gente vive essas questões de saúde mental mais fortes, ou pelo menos temos conversado mais do que em outros momentos que a gente conversou na história. A gente não sofria desses problemas mentais antes, e foi a modernidade que trouxe isso, ou a gente com a modernidade conseguiu olhar para isso com novos olhares? Eu acho que a gente sempre sofreu, né? Eu acho que... A gente sempre sofreu é uma frase muito boa. A gente sempre sofreu. E é isso mesmo, né? Nesse sentido, a gente sempre sofreu. No entanto, a contingência, a maneira como o mundo muda, né? O mundo vem... Eu concordo com você que a mudança que aconteceu no século XX foi uma mudança radical para a história humana. Assim, aconteceram determinados processos ali que aceleraram, né? É só pensar em explosão demográfica, por exemplo. Porra! Sabe? É tipo... Acho que... Eu não sei os números exatamente, mas é tipo... Se você ver a curva, é uma curva absurda, assim, absurda. De repente, a Terra está com 7 bilhões de seres humanos. E até então, não era assim, né? Menos de 100 anos atrás, era um número bem mais baixo. Eu não sei os números exatos, mas... Se você pensar, né? Por esse parâmetro, por exemplo, a gente pode dizer que aconteceu alguma coisa. Revolução... Terceira Revolução Industrial, duas grandes guerras. Mas, bom, o que eu quero dizer é... Tinham guerras, tinham populações, tinha sofrimento, tinham questões, né? Eu imagino, por exemplo, ter um filósofo do Renascimento chamado Michel de Montaigne, que eu amo, né? Ele escreveu ensaios, ele escrevia basicamente a partir de si mesmo, pensando, falando, conversando com os filósofos antigos. É um livro, assim, de quase um... Você está conversando com alguém, é um livro muito tranquilo de ler. E ele se aposentou com trinta e poucos anos, porque ele tinha uma pequena propriedade e tal, da família. Ele falou, ah, não, eu vou parar de trabalhar porque eu quero me dedicar à filosofia. E quando ele se aposentou, ele construiu uma pequena torre na propriedade dele com uma vista maravilhosa, né? Aquela coisa, né? Ele imaginava, ele escreveu, ele fez uma pequena biblioteca, escreveu grandes frases de sábios. Quando ele começou a escrever, o que ele tinha? A gente chamaria de ansiedade, mas, sei lá, ele se sentia improdutivo. As palavras que ele usa para descrever essa sensação é de que ele estava o tempo inteiro meio afoito, meio sem saber o que fazer, meio achando que ele devia estar fazendo outra coisa, né? Meio que sentindo que aquela vida bucólica e nova que ele tinha arranjado não era para ele. O que ele fez? Ele foi conversar com esses demônios que surgiram no livro. Então, a escrita surgiu como forma de dialogar com esse sofrimento, com essa nova coisa que surgiu. Então, ali naquele texto, no Montaigne, isso é mais ou menos no século XV ou XVI, século XVI, né? Mil quinhentos e por aí, quarenta mais ou menos. Ele começou, ele fala, a gente tem documentado, são mais de mil páginas dele contando questões assim, de saúde mental, questões de sofrimento, questões, ou seja, isso já existia. O que eu acho é que hoje a gente precisa fazer uma reflexão sobre quais são as coisas que disparam em nós determinados problemas, né? Em relação à saúde mental. Então, o nosso tempo vai ter as doenças do nosso tempo, né? A gente estava falando antes de começar, né? Depressão e ansiedade são as doenças do nosso tempo. Para pra pensar como elas são irmãs gêmeas, porque o grande grau de exigência, ele vai gerar ou a ansiedade de dar conta de tudo isso, ou a depressão de não dar conta de tudo isso. Então, acho que tá muito próximo. Se você for pensar, a gente vive numa sociedade de uma alta demanda, uma alta demanda de produção, uma alta demanda de atividade, uma alta demanda de tudo, onde, pensa um adolescente, ele vai prestar vestibular. Ele tá o quê? Ansioso. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É essa passagem do será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Que faz a passagem entre ansiedade e depressão. Algumas pessoas vão estar muito mais de um lado, então vão estar o tempo todo ansiosas, tentando dar conta das demandas. Outras pessoas vão estar mais do outro lado, pensando o tempo todo, ah, não vou conseguir, não vai dar certo. O mundo não tá aí pra mim, não vou dar conta. As doenças, elas existem num sentido corporal, então, câncer é câncer, né? É falta de dopamina no cérebro, é falta de dopamina no cérebro. Mas o sentido que as doenças ganham, aí isso depende bastante de um contexto histórico. Então, sei lá, o Montaigne, talvez, se ele tivesse visitado um psiquiatra no século 20, talvez alguém tivesse dado um ansiolítico pra ele. E talvez os ensaios não existissem. O que abre um outro problema, mas vamos nos segurar aqui. Então, é... E isso é outra coisa também, né? Porque aí o cara vai no psiquiatra, eu trabalhava num CAPS, e teve um cara, que ele chegou uma vez, que ele falou assim, meu chefe me mandou aqui, ele trabalhava num... Como é que é? Não é posto. Num estacionamento. Ele trabalhava num estacionamento, e aí ele tava mal. E aí ele foi no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né? É, do... Do SUS. Do SUS. E ele chegou lá e falou, meu chefe me mandou aqui pra eu melhorar porque eu tenho que trabalhar. E aí a gente olhou pra cara dele e falou, mano... Que filho da puta! É isso. É isso. É por isso que você tá mal, né? É por isso que você tá mal. É assim que funciona. Então, o cara... É isso. O cara chegou lá e falou, meu chefe me mandou aqui porque eu tenho que melhorar, porque eu tô dando prejuízo pra ele. Ai, que filho da puta! Então, quando a gente olhou isso, a gente falou, olha... Eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas foi algo do tipo, olha, a gente quer que você melhore, mas talvez você esteja querendo melhorar pelos motivos errados. E talvez se o Montaigne tivesse tomado ansiolítico, talvez ele não tivesse escrito os ensaios. Talvez ele tivesse que lidar com isso de uma outra maneira. Então, de novo, é a questão do sentido, né? Essa depressão. O que a gente faz com ela? Por que ela tá aí? Talvez você não queira trabalhar nesse lugar. Talvez esse lugar seja uma merda. Talvez o seu chefe seja um escroto. Talvez você tenha que arranjar um outro emprego. Como é que a gente pode fazer? Percebe? Essa reflexão é abrir um caminho maior do que eu tenho que melhorar. para ir trabalhar amanhã. Esse caminho é muito curto. Ainda bem que o Montaigne não tomou ansiolítico, porque os ensaios são incríveis. E ele enfrentou isso de uma outra maneira. Ele deu o jeito dele lá. Isso é muito legal, né? As doenças de uma época têm as soluções da sua época. Talvez a gente tenha que pensar quais são as outras soluções possíveis, ou as várias soluções possíveis, para uma mesma doença, como a depressão, como a ansiedade, etc. E por falar da nossa época, um fenômeno que a gente tá vivendo, e é muito engraçado, pelo pouco que eu li de filosofia, a gente vê algumas pessoas chegando ali em umas tangentes, que é esse momento que a gente tá vivendo de inteligência artificial, né? A gente tem visto nos últimos tempos... É mesmo? Conscientemente, é. Porque a gente tá... Pô, se for lá agora do ChatGPT, é um absurdo. É um programa que ele tá escrevendo textos. Sim. Você virar pra ele e falar assim, ChatGPT, escreva pra mim um texto sobre queda de cabelo. Ele escreve um texto. Na filosofia, o pessoal fala, escreve uma conversa entre Hegel e Platão. E o bagulho escreve. É lógico, não é o livro que seria dessa conversa, mas é coerente. É coerente. Você lê e fala, pô, isso aqui com um editorzinho... Fica bom. Fica bom. É bizarro. É bizarro. E como é que a gente vai encontrar propósito, que é outra coisa da filosofia, num mundo onde a gente começa a ver as máquinas tomando lugares nossos. Sim. Bom, a gente já passou por isso. As revoluções industriais trouxeram essa questão social. E até então a gente tem lidado com esse problema. A questão, talvez, nessa resposta... Eu tenho duas maneiras de abordar essa questão que me vem agora. Uma delas é... O Rafael já trouxe. É uma aposta Bergsoniana na indeterminação que a gente tem. Nós, enquanto... O que é vivo é necessariamente indeterminado. Pro Bergson. Pro Bergson. Porque aí é uma grande discussão na filosofia entre determinismo e liberdade. Mas, o que é vivo, né? A vida, ela vai se diferenciando. Conforme ela vai avançando, de repente, tem um ornitorrinco, uma baleia, uma planta, um fungo, né? E assim, a vida é. Então, por melhor que seja a solução hoje para alguma questão, a vida... Cai um meteoro e, de repente, a vida já teve que mudar de estratégia, né? Então, a vida é indeterminada. E, assim, existirão... Essa ideia tecnocrática de que a gente vai resolvendo as coisas e, de repente, não vai ter mais nada o que fazer. Ela é muito limitada a uma certa... A uma certa fé na ciência. Eu acho uma fé na tecnologia que, sabe... Eu acho... A discussão até em relação à arte, por exemplo, né? É improvável que a gente consiga chegar, por meio da tecnologia, por meio da inteligência artificial, no sentido que a arte, enquanto comunicação humana, produz. Eu não estou dizendo que, visualmente, a gente não consiga produzir coisas parecidas. Eu estou dizendo que o objeto artístico, a partir do momento em que ele entra em conexão com algo que a gente chama de vida humana, é outra coisa. Mas é uma discussão complexa. Então, eu queria fazer um contraponto que é interessante de se pensar. Que é... E aí vem por meio de uma filósofa chamada Dona Haraway, que é a ideia de um... De pensar o que é o mundo, mas não centrado na figura do humano. Então, tentar passar do que ela chama de antropoceno, né? Uma questão que surgiu muito, principalmente na antropologia, mas também chega na filosofia. Que é... Essas coisas que a gente usa, computador, microfone, o que a gente quiser, tem um pequeno dildo ali que eu olho direto. Essas próteses, por isso que eu lembrei do dildo, essas próteses, elas não são exatamente não humanas se a gente não pensar que o humano, né? Que o humano é só esse contorno, né? De ser que nós temos, né? Se a gente pensa o mundo como um complexo, né? Um entrelaçamento, então a gente tem usando próteses o tempo inteiro. O óculos. O óculos, por exemplo, não é humano, certo? Mas ele se torna humano por um uso protético que a gente faz dele. Ou seja, a nossa relação com a tecnologia, ela, para ser mais saudável, eu acho que ela vai precisar passar por essa mudança de paradigma, né? Na relação como a gente trata esse acoplamento, né? Ao que a gente vai acoplar os nossos corpos, os nossos trabalhos, as nossas vidas. Talvez essa seja a boa, seja a pergunta mais interessante a se fazer, né? Tem um medo da inteligência artificial? É isso que você está falando? Porque onde eu acho que está uma crise que a gente começa a ver é, por exemplo, sou jornalista. A partir do momento que você criou o chat GPT, que você escreve um texto, o que eu sou? Qual que eu vou fazer dentro dessa sociedade? Qual que fica a minha missão? Pô, eu perdi meu emprego, meu trabalho. E a gente vive, de novo, a gente viveu durante muito tempo com você sendo sua profissão. Pô, na Idade Média você era o sapateiro. cara, você morria sapateiro, seu filho era sapateiro, o filho do seu filho era já sapateiro e isso virava o seu sobrenome, Schumacher. Sim. Sabe? Era muito isso. E o que acontece a partir do momento que eu não tenho esse sobrenome? Hum. Por causa do computador, da inteligência artificial, o que a gente vai fazer? Chegou aí na gente, né? É. Porque as máquinas estão fazendo isso com a nossa sociedade há muito tempo. Hum. As máquinas... Quando um cara fazia uma máquina a vapor enorme e demitia duzentas pessoas, na verdade... É, sei lá, quando já existia a máquina a vapor, os caras que faziam tecido já não fazem mais tecido do mesmo jeito e trabalham para esse dono da máquina de tecidos. Aí tem uma máquina melhor que duas pessoas conseguem fazer o tecido e duzentas são demitidas. Eles estavam tendo exatamente essa reflexão. Mas agora, quem sou eu? O que eu vou fazer? Né? E aí eles vão ter que procurar outro emprego, eles vão ter que correr atrás. Eu acho que o problema, a maneira como você aborda para mim, eu tenho um pouco de medo de inteligência artificial porque eu vi Exterminador do Futuro e eu não gosto muito da ideia. Irmão, eu li Aldous Huxley, sabe, tipo, você vê o robô, pô, Blade Runner, estou até com a... Distopias. Com a camisa do Blade Runner, Eu fico meio com o pé atrás, mas esse problema que você trouxe, ele não é de inteligência artificial, ele é social. Porque agora a inteligência artificial chegou em nós. Antes era uma coisa de fazer tênis, né? O sapateiro fazia tênis. Agora tem uma empresa, uma máquina enorme no Vietnã que emprega cinco vietnamitas, paga um dólar para eles e eles fazem 800 tênis, manda aqui para o Brasil. Isso é ruim porque os caras perdem o emprego ou isso é ruim porque a mesma quantidade de tênis está sendo produzida e tem gente que está passando fome porque não tem mais emprego. As máquinas deveriam facilitar a nossa vida, né? Mas ao mesmo tempo não estão facilitando tanto. A gente não tem mais liberdade por ter mais máquina. A gente não tem mais liberdade por não ter máquina. E quando chega em nós, aí começa uma aposta inclusive essa era uma aposta marxista que não vingou. Muita gente fala ah, Marx estava errado porque Marx tinha uma certa crença de que a evolução da revolução industrial ia possibilitar a libertação. mas isso dependia de uma... O pessoal que fala que ele estava errado esquece de uma pequena questão que ele falava que é tomar essas máquinas para propósitos comunitários, né? É o que ele chama de comunismo basicamente. É, é uma inteligência artificial quando vier vai ser muito boa se for usado para questões sociais. Se você odeia o seu trabalho e não quer mais escrever texto você, sei lá, você está num... você escreve texto para um pet shop e você odeia cachorro você é alérgico a cachorro você vai ficar muito feliz quando vier uma inteligência artificial que vai escrever textos com qualidade sobre cachorrinhos e etc. E você vai poder fazer outra coisa você vai poder ver o seu recital e lutar o seu jiu-jitsu e vai ser mega da hora. Então, o uso que a gente faz de uma inteligência de uma tecnologia depende, né? Isso eu acho que vai depender muito. Agora, eu não quero ser escravizado pelas máquinas esse é o ponto onde eu começo a falar paranoico, né? Vai chegar. Não, eu vou morrer antes se escravar pelo amor de Deus. Eu queria só complementar para não ficar solto o que eu falei da dona Harry que é a maneira como a gente se acopla as coisas as próteses que a gente usa modificam aquilo que a gente é. Então, assim como o humano não tem uma forma definida nada tem. Então, conforme a gente vai juntando essa forma vai se deformando vai se modificando e a gente vai ter que encontrar a solução, né? Quem tinha uma ideia muito bacana disso e é já mais para ficção desculpa até te interromper é o IceMove que ele não sei se vocês já leram o IceMove que ele começa a falar que a sociedade criou os robôs e pô, pensa que o cara escreveu isso não existia robô não existia computador quando ele escreveu isso direito. De quando que ele é? Eu acho que ele é entre 40, 50, 60 assim, ele não é muito além disso então o cara que escreveu sobre inteligência artificial antes de existir inteligência artificial então é um já é uma loucura e aí ele ele começa a falar que a sociedade ia começar a se moldar para a gente ter profissões voltadas aos robôs então você começa a ter o psicólogo de robô você começa a ter o médico de robô o técnico de informática não é isso? É, tanto que um dos livros dele é um psicólogo de robô tendo um diálogo com o robô sobre se o robô existe ou não sobre o que é a existência o que é a vida do robô o que é o propósito dele então ele brinca até te interromper mas ele brinca muito com isso porque já já nossos a gente fala muito sobre programação ah, programação, programação já já a programação vai ser o novo inglês é sim porque como é que a gente vai viver num mundo extremamente ligado com inteligência artificial com máquina com tudo se a gente não fala a linguagem das coisas que estão regendo a sociedade que a gente vive é esses acoplamentos vão modificar toda a maneira como a gente vive mesmo a questão é a gente faz o que para que sentido isso está direcionado a gente vai isso aqui é que eu acho que entra porque é claro que a gente tem um certo medo e a gente tem principalmente quem é que nem jornalista foi o exemplo que você deu claro se o cara consegue colocar um fato uma data e o bagulho produz um texto que pode ir para a primeira capa do jornal o jornalista vai estar com medo de perder o emprego eu entendo isso mas falar mal da ferramenta é algo que parece meio estranho é reclamar da luz elétrica e torcer para a lamparina voltar exatamente então falar mal desse novo acoplamento possível é estranho então o nosso o nosso ponto precisa ser como é que a gente faz esse acoplamento ser socialmente interessante ser socialmente né produzir de fato algo que permita que nem o que o Rafa falou permita que esse jornalista faça então alguma outra coisa mais interessante que ele saia de fazer a notícia pronta para a ilustrada para o caderno que é o que ele gosta sabe sei lá claro que é difícil claro que tem desafios mas a maneira é para onde a gente está dirigindo isso eu sinto que a gente vive um descarrelhamento de trem assim tem um trilho a gente sabe que tem um trilho está quebrado ali na frente a gente está olhando o trem e a gente está tipo vai quebrar ali hein porque o maior exemplo claro disso para mim Uber e iFood são duas ferramentas que transformaram o jeito como a gente se locomove como a gente vive principalmente em questão de pandemia tudo mais já é um fato que em algum momento a gente vai ter carro dirigido automaticamente isso é um fato vai existir já estão criando um momento que você vai entrar num carro o carro vai sozinho para um lugar você não vai precisar de motorista e já já a gente vai poder ter tecnologia de drone de entrega já existe em alguns países já é um outro fato isso não é mais uma questão de vai acontecer é quando vai acontecer é o trilho quebrado ali na frente ao mesmo tempo a gente tem uma porrada de pessoas trabalhando no Uber uma porrada de pessoas trabalhando no iFood e assim tá o que que vai acontecer com esse trem quando ele chegar naquele trilho ali que é o que a gente não pensa e a gente o trem vai descarreglar tem um método de argumentação que é por graduação tá que é se a gente se a gente eleva o argumento a níveis mais altos né então o que que acontece quando a gente chega no limite disso e aí você tava falando eu pensei um exemplo muito simples eu poderia lavar minha roupa na mão e aí eu ia ficar uma hora lavando minha roupa ou eu posso pôr minha roupa pra lavar e ir dormir e ir transar ler um livro fazer qualquer coisa se a gente leva isso ao nível máximo não é ótimo não é ótimo então quer dizer que os robôs e as tecnologias e tudo vai fazer a comida cozinhar a comida entregar a comida e eu vou poder ficar lendo jogando futebol lutando jiu-jitsu dançando conversando transando dormindo é isso? porra então bora sabe bora vamos nessa direção o problema é essa galera que fica desempregada por isso que eu tô falando eu acho que é uma questão a gente tá falando de uma questão social ele pega só ele é como se ele pegasse um só fator ele isola o fator tira não, tira o social tira o cultural pega o social e fala vai do ponto zero ao dez e fala bom, né então vamos é muito furado eu acho bom eu acho bom nesse sentido desse ponto específico e aí a gente consegue se concentrar em outras coisas a gente consegue tirar do jogo uma contra-argumentação que seria ah, mas isso é ruim por natureza porque, né com esse método a gente consegue fazer isso mas quando a gente coloca os outros elementos ele é insustentável por exemplo o elemento social trabalhista o elemento climático produção de energia né mais automatização mais energia que energia vai ser essa? tudo bem a gente tem uma bateria imensa que graças a ela a gente tá vivo né uma chamada sol é a maior bateria que a gente já viu na vida e, né então vai depender da gente aprender a usar melhor essa bateria legal mas como é que a gente vai usar? a gente não tem usado bem a gente não tem a gente tem usado aquilo que ficou acumulado dois mil anos até, né dois mil anos milhares de anos atrás debaixo da terra ou seja, não é inteligente né e a gente tá aprendendo isso será que a gente vai aprender a tempo? então você percebe você começa a colocar outras questões virar uma crise né eu tô falando que o trem vai descarrilhar vai descarrilhar o trem vai descarrilhar sabe e é muito louco não é mais vai é quando é doido e agora aproveitando que a gente falou de coisa ruim eu quero falar de uma coisa boa também também não é boa, né é mais ou menos boa como é que a filosofia vê os relacionamentos e o amor? tem eu sei que tem um clássico banquete de Platão que aliás é um clássico amo uma das minhas definições favoritas de amor é a do Platão é maravilhoso sim e ele tem uma mas no texto ele já traz cinco né tipo uma virtuosidade assim tipo ele traz lá cinco personagens cada um vai dar um é um texto incrível e ele inaugura um pouco as tradições de texto sobre amor mas o amor na filosofia como temática geralmente é visto com maus olhos é mesmo? é pois é é um tema menor é um tema menor muitas vezes é rebaixado então por exemplo no estoicismo se fala muito pouco no epicurismo se fala muito pouco isso falando de filosofia antiga né mas na filosofia moderna faz um pouco de sentido os estoicos não transarem só pra só queria levantar um ponto aqui fala-se pouco eles não dormiriam com a pessoa no primeiro encontro é é definitivamente é né o então é um tema que é visto é sempre foi visto na história da filosofia como uma espécie de tema menor não é o grande tema né quais são os grandes temas epistemologia né o que é conhecer ontologia o que é o ser né física o que é a natureza lógica o que é o pensamento ou raciocínio política né o que é a polis como agir na polis enfim ética né como agir no sentido mais né moral todos os grandes temas da filosofia quando você fala o amor ninguém pensa filosofia as pessoas pensam outras coisas em geral né mas existem grandes textos sobre amor e aqui eu incluo também a amizade por exemplo existem sim reflexões da filosofia sobre esse tema eu acho que você você trouxe o o banquete e lá a gente tem um pequeno o o platão na verdade ele tem vários né o banquete é um deles ele tem o fedro tem o lise são outros diálogos que o tema é esse então na filosofia platônica que inaugura uma certa tradição já tem bastante mas ali se a gente pegar aquele texto já tem várias maneiras de pensar o amor o que eu acho maravilhoso eu acho bonito nesse texto que inaugura uma certa tradição que é tem sim o Sócrates trazendo a ideia dele mas tem várias outras e tem mitos né tem um médico falando sobre o amor tem um poeta falando sobre o amor tem alguém um tragiógrafo né alguém do teatro que naquela época a tragédia tem e tem um filósofo tem o Sócrates né cada um vai trazer um jeito de pensar o amor ou seja o que eu tiro disso desse primeiro desse primeiro texto de um texto inaugural de uma certa tradição filosófica sobre o amor é que o amor ele não é algo pensado como um objeto único mas como um objeto necessariamente plural né como algo que move diversas necessidades né para o pensamento então pensar né o amor a partir do corpo a partir da razão já são coisas diferentes a conexão entre isso nas relações na na maneira né como a gente se relaciona politicamente também né o que seria uma sociedade fundada por amor e não por ódio por exemplo uma pergunta né então o amor parece surgir na filosofia para tentar deixar mais claro o que eu queria dizer como uma espécie de grande abertura para pensar algo que move algo que é movente por excelência o móvel das coisas né então acaba trazendo alguns outros filósofos tipo Montaigne fala do amor eu já disse aqui dos clássicos né o Spinoza não falamos do Spinoza até agora Spinoza tem uma definição maravilhosa de amor que é simplesmente amor é aquilo que eu percebo que me deixa alegre que me faz bem digamos assim é aquilo que eu percebo como causa da minha alegria né então os filósofos vão se debruçar sobre o amor mas o amor vai ser na filosofia eu vejo esse caráter de sempre ser uma espécie de interrogação algum movente algo que leva a uma abertura assim e Nietzsche falava de amor que essa é uma pergunta boa eu vou seguir eu acho que a gente pode responder essa pergunta mas eu ia eu ia tentar complementar pedindo pro Rafael complementar porque a gente caiu no tema do amor e você falou de relação e as vezes não são a mesma coisa as vezes não são a mesma coisa e tem uma série lá no site chamada anarquia relacional e é uma série que a gente tem muito orgulho é algo que deixa a gente muito feliz é um pensamento que o Rafael tá desenvolvendo mais e mais tá se debruçando muito sobre o assunto e aí como você falou relação e a gente caiu no tema do amor eu pensei poxa talvez seja legal voltar a ideia de relação e pensar esse conceito que eu acho muito bonito que é anarquia relacional sim é anarquia relacional é um tema que eu me interessei primeiro pra além da filosofia pelas vivências pessoais porque já existe né é uma ideia que vem da não monogamia então uma das possibilidades de discussão sobre não monogamia é anarquia relacional mas eu tentei desenvolver isso usando as referências que eu tenho da filosofia e ao fazer isso eu atualmente tô pensando desenvolvendo escrevendo cada vez mais é tendo como base uma ideia muito simples de que o melhor lugar para se relacionar com alguém é na intersecção das alegrias mútuas né na intersecção das alegrias das duas pessoas então o que a gente talvez se a gente tem que colocar algum uma algum critério para se relacionar com alguém seria a maneira como na relação que a gente encontra a maneira como a gente encontra de relacionar as pessoas em que as duas digam tô legal tô feliz isso me faz bem essa ideia abarentemente banal né essa espécie de né parece uma obviedade ela é muito difícil ela é muito difícil porque relacionar-se geralmente socialmente entra no lugar onde pra eu ser feliz você precisa se doar pra mim pra eu ser feliz você precisa abrir mão da sua vida pra que a gente tenha uma coisa juntos a gente precisa né necessariamente seguir por tais e tais e tais caminhos né então pensar anarquia relacional é pensar o que é a relação de duas ou mais pessoas sem um modelo dado sem uma espécie de hierarquia entre o que a gente tem e o que a gente gostaria de ter né geralmente entre uma realidade um modelo uma coisa que diz aquilo que a gente precisaria ser que permite tirado né uma espécie de tirar da frente um modelo pra conseguir habitar pra conseguir estar realmente na relação estar realmente na relação é legal a gente tá se vendo todo dia mas a gente se vê o todo dia e briga três vezes por semana sabe e aí né e sei lá ou então sei lá eu gosto de você tô apaixonado por você mas vai aparecer uma outra pessoa e como é que a gente vai fazer isso será que eu tenho que abrir mão de tudo pra gente continuar junto né então esse tipo de problema que tem sido acho que cada vez também mais frequente a discussão sobre sobre não monogamia tá muito em alta né eu acho que ela faz referência a uma discussão que a gente precisa fazer sobre uma hierarquia entre as relações elas mesmas no chão e um monte de projeções que a gente foi acumulando do que é ser homem do que é ser mulher do que é ter uma relação ou do que né de uma relação homoafetiva do que é né que tipo de projeção a gente era do que é criar uma família do que né uma espécie de progressão que a gente vai pensando na vida que a gente precisa agora agora é hora de ter filho agora eu vou me concentrar na minha carreira né tipo essas coisas foram se acumulando sobre as relações ao ponto de sufocá-las ao ponto delas não conseguirem mais encontrarem nelas mesmas na própria relação sem a mediação desses modelos os critérios pra encontrar onde cada um consegue ser alegre e junto de preferência a gente fugiu da pergunta porque o Rafael tinha isso pra falar que eu acho muito importante e porque o Nietzsche não foi muito feliz no amor coitado porra também outra se os estoicos não transavam o Nietzsche não ter sido feliz no amor também é uma outra obviedade aí muito grande olha os existencialistas foram felizes no amor foram a Sartre o Nietzsche não foi muito feliz no amor ele tomou um toco da Salomé né que não estava interessada nele ele estava muito interessada nela e ela estava mais interessada na intelectualidade dele só e aí ele Deus morreu Deus está morto dizem vou dar uma síntese engraçada vou dar uma síntese engraçada dizem que a história amorosa de Nietzsche são dois trisais que não deram certo dizem que é isso ele, o Wagner e a Cosima e depois ele, o Paul o Paul o Paul e a Salomé e não deu certo se a gente fosse dizer hoje a síntese seria essa mas estou fazendo uma leitura nasceu o maior pessimista o Nietzsche se construiu em torno da superação das tristezas dele o Nietzsche ele era o cara que ele era a promessa da Universidade de Basileia e ele tinha muito problema de saúde ele tinha muita dor de cabeça ele ficava incapacitado de dar aula aposentaram ele caramba e aí ele tá beleza foi aposentado com 23 anos eu acho não lembro muito novo ele foi aposentado precocemente e ficou lá com o dinheirinho que ele ganhava ele virou um filósofo nômade ele foi por aí vive a vida ele construiu a vida dele em torno superando as coisas que davam errado ser a promessa da Basileia ele se tornou um grande filósofo muito mais famoso que todos da Basileia depois de morrer depois de morrer mas construiu um pensamento em torno disso e o assim falou Zaratustra um dos livros mais famosos dele nasce depois do desencontro com a Salomé que ele era apaixonado então tem um aforismo dele do o amor fátil ele tá tanto no lugar da ciência como no etiomo aparece mais de uma vez e ele fala é preciso aprender a amar aquilo que nos acontece porque é assim que é a vida se coloca dessa maneira e a gente precisa aprender a amar aquilo que nos acontece a ver como bela aquilo que é de necessário nas coisas isso é uma pancada se parar pra pensar isso daí e isso torna as coisas belas isso faz a gente tem um pouco esse amor fátil tem a ver com um pouco com com estoicismo que é aprender a amar o acontecimento aprender a amar as coisas acontecendo aprender a se integrar a se colocar a se abrir pro mundo acontecendo e aí o Nietzsche termina esse aforismo do amor fátil falando eu me tornei alguém que aprendeu a amar aquilo que é necessário então é ao longo de toda uma vida que ele foi aprendendo a lidar com as dores e fazer da vida dele algo justificado né ao invés de morrer falando ai que bosta ela não me quis ou que bosta não fui o professor sei lá ele morreu falando quer dizer ele perdeu a sanidade no esqueci agora também estou esquecendo as datas mas ele perdeu a sanidade mas perto disso ele estava ele estava filosofando e dizendo não a minha vida está justificada faz sentido então talvez o Nietzsche não seja muito bom para falar de relacionamentos ele realmente não teve muita sorte nesse ponto que nem o Schopenhauer por exemplo que ele muito admirava outra obviedade mas ele aprendeu a se relacionar com a vida digamos assim ele foi encontrando a maneira dele de lidar com dores e percalços que ele teve bastante pelo caminho e para a gente encerrar aqui para o pessoal que assistiu esse podcast gostou curtiu falou pô legal esse bagulho de pensar nas coisas qual que é o melhor caminho para começar a estudar filosofia para quem não vai fazer uma faculdade para quem só quer curtir no tempo vado olha vou aproveitar fazer o nosso jabazinho básico mas claro primeiro essa parte depois a gente pode falar mais indicações mas a gente está com um trabalho 10 anos na internet o razão adequado você disse no começo a gente ouvindo os números assim fica tipo caramba né a gente às vezes não para para pensar mas é bastante coisa né a gente tem feito muita coisa então tanto o razão adequado quanto o nosso podcast em posturas filosóficas a gente pensa sempre de maneira a tentar incluir pessoas tentar trazer uma conversa que seja acessível que que desmistifique um pouco a filosofia estou pensando na mordida do urso até agora é né o podcast sobre escutar as feras um livro fantástico da Natácia Martand e né então a gente tenta trazer essa discussão tenta fazer de uma forma que as pessoas possam chegar que a filosofia seja feita também com sabe com bom humor assim é uma coisa que a gente tenta trazer assim né de forma que a filosofia não seja também uma coisa muito engessada pelo rigor acadêmico o rigor acadêmico é importante tem grandes intelectuais nesse país grandes precisam ser valorizados né e aí eu indo então passando pra esse lado mais tradicional eu indicaria por exemplo um livro que eu adoro ele é um pouco grande mas um livro que eu acho uma ótima introdução é o Convite à Filosofia da Marilena Schaui um livro que eu li quando eu era moleque que acho que tem um pouco da importância de ter me de ter de ter aberto as portas pra filosofia né roubou o meu né roubou você ia falar esse? eu ia falar esse eu pensei outro mas eu ia falar esse então tá então né fica uma indicação de conhecer o nosso trabalho uma indicação mais do rigor de alguém que faz um trabalho ao mesmo tempo acessível e com assim o rigor que a academia exige que é essa grande pensadora Marilena vou completar o Jabá dizendo a gente tem um site de filosofia há 10 anos razão inadequada ponto com a gente tem um podcast que a gente gosta muito de gravar chama Imposturas Filosóficas a gente dá muita risada tá em vários agregadores e quem gosta do nosso trabalho pode virar um assinante e apoiar o nosso trabalho pra gente continuar fazendo isso a gente gosta muito de fazer isso e os assinantes ajudam a gente a fazer isso fora a gente mesmo como indicação eu daria como indicação um livro muito marcante na minha vida que não é o Convite à Filosofia que também é muito marcante é o Mundo de Sofia do Jostain Gardner esse é muito legal esse livro é muito bom já virou um clássico um beijo pra minha madrassa Luciana que ama esse livro olha aí eu li quando eu era criança eu acho que foi o que me despertou pra Filosofia é um livro maravilhoso então duas indicações muito boas uma filósofa brasileira uma das grandes filósofas brasileiras aliás e um livro mais literatura filosofia etc ele é Mundo de Sofia legal porque você tá lendo sobre Filosofia e você não tá percebendo muito ele tá meio tem um que faz um pouco o Milan Kundera faz um pouco disso no Insustentável Leveza do Ser abre com Eterno Retorno é você começa a ler coisas assim e quando você vai olhar você tipo pô quero ver essa coisa aqui do Eterno Retorno é legal acho que é são coisas legais às vezes pode parar na superfície mas Mundo de Sofia lembrando a minha madrasta fiquei muito feliz muito legal né gente muito obrigado de estar aqui com vocês muito maneiro o papo um prazer enorme muito bom já fizeram jabá de vocês mas quem quiser conhecer vocês acompanha onde razaoinadequada.com na internet eu tenho site mas arroba razaoinadequada em todas as redes aí que vocês imaginarem e o podcast tem nome diferente né em posturas filosóficas podcast é diferente então em posturas tanto no Spotify quanto lá no site dá pra você saber qualquer outro agregador é isso aí excelente podcast obrigado excelente podcast você fica meio dodói das ideias depois que você ouve mas é então a gente completou nosso objetivo faz parte da proposta e cuidado com a mudança do urso e quero agradecer todo mundo que chegou até aqui um grande beijo pra vocês é nóis valeu e aí